Bom dia pra vocês que já começou o dia aqui resolvendo treta de família, meu amigo! Essa aqui, essa Zé, fica brigando com as minhas outras galinhas. Eu tenho duas dessa aqui e ela não deixa minhas galinhas em paz. Ela fica bicando. Ela é treteira. Então eu decidi tirar ela do meu galinheiro. Você não vai ficar lá. E aí eu vou soltar ela aqui no parquinho. Vou ensinar ela a ficar aqui. E vai com Deus, minha filha. Eu vou soltar ela aqui pra ir. Vamos soltar essa aqui mesmo. Isso. Vai com Deus. Vai. Não, meu filho, não é pra voltar pro galinheiro, não! Isso, vaza! Vaza, vaza, gente. Agora eu vou deixar ela aberta aqui, que aí ela pode ir pra lá, ela pode ir pra trás. Que ela fica brigando muito com as outras. Eu vou trazer a outra, porque é duas. E as duas faz companhia uma pra outra. Gente, essa aqui, ó. Ela fica brigando com essa outra galinha aqui, ó. É que agora você não vai picar ela na minha cara, né, safada? Juro, ela não deixa mais galinha em paz. E é perigoso, ela furar um zói. Então eu vou tacar essa outra aí pra outro canto também. Vai caçar o rumo dela. Não vai ser a panela hoje, né? Mas eu vou tirar ela daqui também. Dá um ar, né, minha filha? Você vai me agradecer, né? Que eu vou dar um ar. Vou catar ela. O que que é isso? Nem fiz nada. Você para de picar a outra. Acabou, acabou. Ponto, minha filha. Você tá livre. Puta, acabou. Tá livre. Vem, Adinho. Vamos, que eu vou soltar essa aqui pra outro canto. Que essa aqui tá dando... Essa aqui é muito... Você tá me picando? Gente, essa aqui é muito terreiro... Terriiro... Terriiro Atalista. É isso aí mesmo, gente. Vou me livrar. Você tem... Gente, eu falo pra vocês. Que ela tem sorte que ela não virou panela. Porque tá todo mundo querendo uma galinha. Mas eu vou soltar ela pra cá. Vai lá com a sua amiga, vai. Vai com Deus. Bom dia. Bom domingo. E hoje é dia de lavar. De domingo é dia de banho, né? Né, Bru? E bora lavar o bichinho. Ele tá sujo. A gente andou com ele esses dias, ó. Tá sujinho. Já molhei ele praticamente inteiro. Agora falta passar o shampoo. Né, Bru? Bom dia. Só não molhei o rostinho dele ainda. A cara dele não molhei ainda, não. Né, Bru? Dá um oi aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia não, né? Já tá na hora do almoço. Mas bora lavar o cachorro. O cachorro! Bora lavar o cachorro, não. O cavalinho. O bichinho fica limpinho, moleque. Só vamos ver o antes e o depois. O brilho desse pelo, meus amigos. Olha isso aqui. Olha o brilho que tá sem brincadeira. É peronizado esse cavalo. Né, Bru? Tá brilhoso mesmo. A coisa mais linda. Bicho ficou limpinho, 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 limpinho. Briouzinho, briouzinho, ó. Chama no pelo. Né, Bru? Vamos dar uma voltinha dele aqui daqui a pouquinho. Esperar só ele secar. O que me pareceu? Né, Sky? Bom dia. Bom dia não. Boa tarde, né? Vê quem trouxe o pau do meu braço. Ficou de jeito, cara? Olha isso, Cadinha. Eu morri. A coisa mais linda. Você é furgado, hein? Você é fur... Olha aqui. Ah, já deita aqui de uma vez? Já deita aqui de uma vez? Quem acompanhou na primeira temporada, viu que eu me tornei o rei do gado, porque eu comprei muito boi, mano. Muito boi. Eu comprei dois bois na primeira semana, e quando acabou a temporada, eu fui lá e comprei mais 15 bois. Então eu já tenho uma boiada, tá ligado? E aí agora, ó, fimzinho de tarde, eu vim aqui pra poder olhar os boizinhos e eu vou soltar eles, que agora eles têm que ir na braqueada, pra poder... Todo mundo ficar de boa, né, mano? Comer uma graminha, né? Ficar juntinho, fazer essas lobbies, que os boizinhos fazem lobby, tá? Não sei se vocês sabem, mas os boizinhos fazem lobby. Aí, meus lindos, ó. Vim ver a boiada. Essa aqui é a minha boiada. Isso aqui é a metade da minha boiada, que o restante tá lá no outro pasto agora. E, mano, olha só. A gente tem até as marquinhas, galera, ó. ETM, que é o meu pai, ó. Aí, ó, o seu Adriano tá pegando as brabas. Olha o seu. Rapaz, o seu Adriano é bom. Olha as lindas, mano. Olha, rapaz. Vai ter que laçar essa moreninha aqui, galera, ó. Fica aí, fica aí. Fica aí. Boi, boi, boi. Olha as coisas lindas. Rapaziada, a boi é um trem difícil, daí é difícil de mexer, tá ligado? Mas quando você aprende também, aí fica tudo bem. Olha, o seu Adriano é o rei dos boi, galera. Ele foi o único que conseguiu fazer as bichinhas deitar aqui. Mas vai dar a vacina agora? Não pode dar nada? Aí, galera, ó. Vai dar a injeçãozinha nas danadas, né? Pai, tem que cuidar, né? Sempre tem que cuidar, porque os bichinhos, mano... É igual a gente, galera. Sente dor. Sente quando a gente tá cuidando. É o mesmo? É, assim. Aquele de misturar na água, esse é o... Quer passar aqui mais atrás? Vai dar boa, vai dar boa. Então é isso, galera, ó. Me mostrar meus bichinhos aqui, as danadas. E tá aqui. E esses boizinhos aqui não é só meu não, tá? Quem entrou de sócio comigo na brincadeira. É meu pai que é os donos, filho. Eu só tô aqui junto. Mano, de verdade, é muito lindo, mano. E olha o tamanho da seringa que é pra aplicar nos bois. Rapaz, é grande, hein? Ah, meu Deus. E, galera, eu ainda não vi o Zeus. O Zeus, ele é muito maior que essas danadas aqui, mano. Muito maior. Não vai ter que tocar esses bois que tá aqui atrás tudo? Não vai tocar eles? Vai dar um trabalho. Ele vai sair por essa porteira aqui? Não, vai descer aqui. Segura aqui, Zezé. Olha os bois. Os bois vão sair tudinho, ó. Aí, galera, a gente vai liberar os bois agora. Eles vão passar tudo pela porteira pra poder pastar. Vai lá, minhas lindas. Vai pastar, vai. Vai ser feliz, vai. É isso. Ô, é a equipe nobre aí, ó. Rapaz, esse aí vive, hein? Esse aí vive mais que eu. Eu gosto. Aí, galera, aí, pai. Nossa, mano, olha o... Pai do céu. Olha o tanto de mosquito que tem aqui, galera. É mal, tá fechado ali em cima. É isso, meus amigos. Os bichinhos agora estão soltos. Quem tem boi aí, mano. Nelorizão é o rastro que eu tenho. Eu gosto muito do Nelore. Ele é um animal muito bonito, tá ligado? Muito vivo. E mais pra frente, quem sabe, a gente não compre mais ainda. Mas eu tô satisfeito com o tanto de boi que tem aqui. De verdade, mano. Muito boi, né, Sky? A Sky é doida pra pegar os boi, né, Sky? A Sky é doida pra pegar os boi, né, gostosa? E aí, ó, o pessoal, todo mundo pescadinho. Tem o Gordinho. Você caiu, Gordinho? Caiu. Caiu do nada. Vai, eu vou dar uma pescadinha aí, cara. O que você quer, cara? Coquinha. Quer mangueira? Coquinha. Tó. Que mano, no narguilha aí. Não fumo. Respeita a tua avó que tá ali, ó. Eu não fumo. Eu tô te fazendo uma coquinha. Quero uma coca. Eu li, tá no pensamento, rapaz. Ah, você quer beber e não sabe como falar. Não, eu tô na tua idade. Calma a boca, desgraçada. Eu sou o dedinho do rei do gado. Tem o quê? Eu sou o dedinho do rei do gado. Ah, é. Quanto é trabalhar esse bicho aí, Jim? É, pô, eu vou trabalhar, meu. Pois é, ele tava furgado. Oh, sim. Primeiro a chegar na mesa e o último a sair, né? Eu sou o primeiro que chegar na mesa, fala a verdade. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Fala de uma vez, pique meu. Ah, tá vendo? Vai comer, cara. É pequenininho de ruim mesmo. E ainda vai rebolando ainda. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.